olá shoguistas tudo bem então hoje o vídeo de hoje é sobre o terceiro jogo do made in 100 que acabou de terminar até fiz uma live ontem acompanhando o jogo é umas não lembro quatro horas quatro e meia da madrugada não consegui ver o jogo todo né deu só eu fui dormir e é assim que acordei o jogo tinha acabado e agora vamos fazer a análise do jogo completa é fazer uma análise mais leve mais leve possível mais compreensível possível não vamos lá desde o começo do jogo mata nave foi sem tempo debaixo da nave e de cima é o fujisoto é o fujisoto agoteu a nave começou com o pio 26 o fujisoto do jogo pio 84 e 76 ouro 32 ouro 78 um jogo com cara de cacu gawari e 1585 bispo 77 deveria ser mais de pião né e outras quatro oferecendo a troca de bispos é pra tem oito outros se vê o se vê essa captura viram jogo de troca de bispos isso não aconteceu em 44 no jogo de gangue né fujisoto escolheu o jogo de gangue e interessante que o jogo de gangue é muito jogado pelo ultimamente pelo voto na beckira só que hoje só que eu gotei e hoje solta faz muito tempo que não faz esse esse lance é fechando a diagonal do bispo pra é pra ir pro gangue né tem jogado só com o final ali nos últimos três quatro anos se não me engano e 12 5 bispo em 33 e 69 prata em 42 ouro 5 8 4 43 já tem 4 8 prata 62 desenvolvendo as pratas e os generais né então 36 com a ideia de desenvolver o prato general de prata por essa via ouro e 52 melhorando o posicionamento do ouro e 66 com a ideia de trazer o ouro nessa casa 67 e 74 com a mesma idéia do sem ter de desenvolver o cavalo a prata via via 73 ou 58 para 67 para definir esses dois piões né e para e cavalo e 73 desenvolvendo de forma bem rápida esse cavalo da direita cavalo da ataque do fujisota né rei men 79 melhorando o posicionamento do rei eventualmente a idéia chegar com o rei pra cá e 64 com a idéia de fazer o custo aqui na prata reclinável e avançar o pior para iniciar que eu me assim para iniciar o ataque eu e 5 6 nesse ponto o atanabe tinha três opções possíveis de posicionamento do bispo ou bispo e 68 para atingir atacar o ponto 64 ou bispo em 37 ou bispo em 2000 e 37 para atacar a torre e 26 para atacar esse ponto 44 né não era possível essas esses três esses três pontos de ataque do bispo né esses três pontos estratégicos do bispo em 42 por castelo gangue né gangue finalizado o fujisota poderia é jogar nessa estrutura né que o rei já está bem balanceado cavalo em 37 e aqui o fujisota pensou bastante ele poderia ter jogado esse lance mas ele jogado o peão em 96 para evitar o bispo em 95 mas ele resolveu é jogar a prata estava tudo bem resolveu jogar para ter 63 e bispo 95 talvez não estava dentro dos planos do fujisota é que o botanabe tinha três opções nem é ou movimentar o ouro ou movimentar a prata ou movimentar a torre para defender esse cavalo que estava desprotegido né naturalmente se o fujisota ignorasse o jogo acabaria no alto com a captura do cavalo então aqui é movimentar o ouro não é tão interessante para o fujisota porque estraga essa boa conexão das peças né é voltar com a prata seria ruim porque atrasa o ataque dele a gente vou ver com a prata também atriz para desenvolver para 54 então fala não tem não tem problema vou trazer a torre mesmo e o bispo voltou para 68 esqueci de dizer né que ao ao subir o cavalo para 37 né o próprio atanabequeira eliminou essa possibilidade de bispo em 37 o bispo em 26 né então só sobrou bispo e 68 para desenvolver o bispo é prata e prata de meia três para 54 fazendo essa boa estrutura de costa que gui né muito bem coordenadas as peças para 377 tirando nessa estrutura ruína de cabeguina de parede de prata porque a parede de prata é ruim que se o atanabe tomar um ataque lateral o rei não tem para onde fugir né ele fica muito asfixiado aqui muito preso prato 77 o rei em 3-1 né como disse anteriormente poderia jogar com o rei em 4-2 mas o fujisota resolveu movimentar o rei mais uma vez para o fundo e rei em 88 uma jogada bem corajosa por parte do atanabequeira porque entra na linha de ataque desse bispo né entra na linha desse ataque raio-x hoje só tá não e não hesitou e jogou pião 65 com essa ideia de atacar justamente esse diagonal que eu tomar pião e o pião 45 aqui terminou o primeiro dia é o lance selado do atanabe tava entre subir subir o pião movimentar o rei ou ou subir o pião de 2-4 para iniciar o ataque né é e todo mundo acho que a maioria do pessoal tava esperando o pião 64 ou o rei em 98 mas o pião 64 é o o gote teria iniciativa com pião 75 que eu dou a pião que é oito meia que eu tô pião torre toma né tá cravado bloqueio de pião e torre volta pra é 84 com a idéia de capturar esse pião e também pulo simples o luto simples do cavalo já tá que essa prata de forma bem incisiva por exemplo prata é cavalo de 5 e depois por exemplo pião e 65 já é muito forte né aproveitando desse essa cravada e não foi pelo 64 é também não foi rei em 98 em 98 acho que o atanabe pensou que seria um jogo muito passivo por parte dele né agora o motivo real não sei porque ele não jogou acho que ele jogou em 24 porque realmente ele vai uma oportunidade de ataque por essa região né é e eu tô uma peão bispo toma e como dito no vídeo anterior né veio bispo em 44 mantendo essa pressão no rei né se jogando muito forte e o atanabe jogou um lance bem interessante que o pião em 23 se o se o ouro toma tinha falado eu tinha falado que era bispo em 35 mas parece que bispo em 68 é melhor mesmo porque depois que defende desse ataque da torre é o jogo fica bem confortável para o atanabe depois de pião em 46 pião toma pião pião 45 bispo volta para 33 por exemplo e bispo tomem 46 ficando no após no posicionamento excelente né aqui atacando esses dois pontos aqui fica difícil para ficaria difícil para fugir só tomando tem uma pressão de ataque por causa desse bispo né sonando com uma defensor e atacando e atacante ao mesmo tempo é então é difícil capturar esse pião é que o fujisota jogou o pião em 86 atacando também né eu tô pião e veio pião em 75 pressionando bastante o rei do atanabe mas o atanabe também foi pra cima subindo o pião em 46 a idéia de judiar esse bispo né e que veio pião em 76 pião toma pião e pião em 26 torre em 28 né bloqueou bloqueou o bloqueou aqui o bispo né e nesse ponto e agora o fujisota captura esse pião bispo 5 o único espaço que tem para o bispo fugir e aqui veio o o pião em 75 aqui tinha um lance muito interessante né que o natural é capturar sim mas tinha um lance muito melhor para o atanabe que também muito difícil de ver que eu vi depois eu não né engine viu alguma engine viu ou algum profissional viu e comentou fez o comentário depois era capturar que esse esse pião claro se capturar aqui capturarei o bispo fazendo esse ataque descoberto né capturando aqui por exemplo poderia voltar a capturar um de bispo né e manter essa pressão pressão dupla né de ataque essa ameaça dupla então nesse ponto de pião em 75 poderia em vez de capturar com ouro poderia capturar com bispo e ao capturar com bispo tinha um lance bem doido que seria em vez de capturar o bispo captura esse pião agora né porque aliviou a pressão aliviaria a pressão do rei do rei de centê e aqui eu mantei um espeto né a gente lembra daquele 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 tático né do espeto né com a lança que seria um espeto usando a torre né difícil de defender esse ataque se por exemplo colocar o bispo é sem ter poderia subir o peão atacando esse bispo era uma possibilidade bem clara é e se o bispo sai né naturalmente o ouro o ouro fica de graça aqui né seria um jogo parece que seria um jogo interessante é o sem ter incrível né esse lance é deixar capturar o bispo e priorizar o peão nesse caso aliviar a pressão e manter a pressão de ataque aliviar a pressão do ataque do oponente e e pressionar o rei do oponente mas isso não aconteceu depois de pião em 75 ouro tomou em 75 e veio a torre capturando 86 fazendo cheque não pode capturar porque está cravado ainda né é como é que esse bispo é o herói né dessa é do fujisoto né joga o jogo é todo em torno desse bispo né o bispo está atacando o bispo está segurando né esse bispo aqui é muito forte a torre captura em 56 e agora o bispo do atranabe captura esse peão em 26 ameaçando a captura aqui desse bispo em 44 né aqui vejo um lance muito forte do fujisoto foi o bispo captura em 77 nesse ponto o fujisoto estava com vantagem de jogo estava com bastante vantagem é naturalmente captura de cavalo se captura de ouro teria a promoção da teria a promoção da torxia é muito forte né é muito forte difícil de de segurar esse jogo o jogo a partir daqui né por exemplo se defende com o peão é uma um lance simples seria seria por exemplo bloquear bloquear primeiro esta linha e depois partir para ataque bloquear simples poderia ser até assim simples e o centenão tem ataque e o gotei ainda tem bastante opção de ataque né pulo do cavalo fazer outro ataque avançar com a prata colocar prata bem pesado também funcionaria é que poderia ganhar tranquilo jogo não dá para capturar com o ouro né capturou com o cavalo e aqui o fluxo natural seria continuar atacando com o peão em 76 mas isso não aconteceu porque o fujisoto jogou o peão em 77 e aqui foi o erro dele né foi o erro a gente pode dizer o nível de grande erro dele né foi o que custou a partida para ele e eu de 7 parece um lance natural que tira a torre né dessa linha aqui dessa proteção aqui do prata mas parece que o peão em 76 o fujisoto estaria com bastante vantagem por exemplo bispo em 4-4 e peão em 2-2 seria um jogo bem bem complicado ainda mas com vantagem para o fujisoto porque ele tem o as linhas de ataque dele são bem claras né capturar esse cavalo e depois pular o cavalo e insistir nesse ataque na casa 77 mas veio mas ele jogou o peão em 27 torre tomou e ouro e ouro promoveu para esse coisa né porque que não tem o bispo em 76 agora né porque é ao fazer o ataque no lance anterior o fujisoto perdeu um peão né ficou com o peão a menos para auxiliar nesse ataque auxiliar também na defesa né ele perdeu o peão super importante ao fazer ao gastar esse ataque aqui né então ao fazer isso ele perde esse lance e esse lance perde um pouco de sentido né porque a única coisa que justifica o ataque é a promoção da torre que ao promover a torre a torre está atacando aqui a prata se por exemplo o o atanabe joga defendendo a prata por exemplo com o cavalo para 4-5 tinha pensado pessoal tinha pensado em em prata em 69 mas tem um lance mais tranquilo por parte do fujisoto seria colocar o peão primeiro depois que fugir colocar a prata em 69 que esse peão aqui atrasa demais o ataque do sem t aí o jogo seguiria com o peão em 79 né fazendo o peão ancorado é prata toma o peão toma e e aqui por exemplo ouro em 68 prata em 89 e que seria entrar com o ator aqui e o jogo estaria vamos dizer tranquilo pro é o fujisoto finalizar né por exemplo se o atanabe continuasse a defesa com é bispo em 57 o lance cavalo em 65 seria bem bem forte né toma 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 e depois ouro em 67 ameaçando captura do bispo e também um drop de cavalo em 67 em 76 perdão e talvez o fujisoto pensou que o atanabe iria jogar o cavalo em 45 para proteger esse é essa prata mais o próximo lance que possivelmente vai entrar na história dos meio de 60 que o lance vamos dizer é o lance realmente divino não se devido mesmo nem tá entra 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 no hall dos melhores lances da história do meio de 100 esse lance seria é o peão em 59 sem defender a prata é como de um jeito o fujisoto acabou capturando a prata qual foi o curso de capturar prata aqui nesse ponto interessante que a prata não tava fazendo nada né mas aqui serviu como como isca porque agora tem o cavalo em 45 capturando 45 pressionando na casa 53 pressionou também a torre e aqui a gente vai ver que a torre o dragão né tem que fugir melhor melhor lugar poderá fugir é a casa 38 atacando aqui a torre mas tem um lance bispo toma em 53 dando cheque naturalmente o ouro captura e agora em vez de capturar com o cavalo recaptura de cavalo ao tirar o bispo do caminho liberou a coluna para torre agora a torre consegue promover em 23 23 e aqui lá na live tinha várias várias ideias e várias ideias várias várias linhas que pessoa tava pensando desde do desde desde esse lance do pio 59 e é o que os profissionais têm que fazer né tem que eles têm que um nível do meio de chegar até nesse ponto aqui e considerar se perguntar se nesse ponto o rei de gotê é tem uma ameaça de mate né e tem na verdade tem né por exemplo é se o gotê tenta defender com pião tentar expulsar o dragão tinha um mate que não tinha visto em live agora bem simples mesmo é colocar o ouro capturar e colocar o bispo eu tinha eu tinha visto até colocar o bispo aqui mas depois que fugir não tava enxergando a continuação de lance mas era bem simples como sacrifício de bispo e finalizar com e quem iria né pela situação de dragão uma casa de distância do ouro a do rei e que depois se fugir tem um atamaquim ouro na cabeça se defender só colocar o ouro e seguir no rei né aqui e que seria o checkmate não dá para defender nesse ponto se tivesse um ouro seria bem fácil defender mas não tem ouro né nesse caso é outra ideia seria e tentar partir para o semear ainda é um ataque mútuo colocando a prata e se perguntar se aqui tem sumi mas claro tem que sumi pela mesma linha que a gente viu anteriormente né fazer e quem iria e aqui e seguir o rei né a gente segue o rei e ganha a partida é não nesse caso não tem sumi né porque perdão aqui pode ir para cá não aqui tem sumi ainda também o que que eu tô o que que não estou enxergando aqui e promove promove captura eu tinha visto umas linhas cabuladas na live lá eles não tinham visto essa se colocar pio não é sumi mas se colocar o pio aqui nesse caso não é sumi né tem um pio não na na conta então na verdade a linha de sumi não é essa antes tinha por causa do pio e que ele tinha colocado pio em dois dois né nesse caso pio sobrou aqui e e e antes aquele pio tá virando como tava virando parede aqui na verdade é outra linha né a linha de sumi cabulosa que seria é ouro em quatro dois toma aqui de rei é cavalo toma em cinco três rei toma ouro avança em meia quatro e se fugir aqui pra cima teria que o bispo em meia meia seria sumi com por exemplo que eu em 55 toma em 54 e se tomar de prata tem a prata no bombom aqui do rei se tomar de rei teria ouro no estômago e depois a prata na cabeça ou na ou na costela que dele né então tem que descer por aqui e aí seria por exemplo o bispo se desceu para o lado é mais fácil né é só seguir o rei se vier pra cá aí teria o ouro tomem em 73 e toma o bispo promove e aqui se vier para o lado a gente pode poderia cortar sacrificar aqui a torre e colocar o ouro né que seria o sumi bem simples né só seguir o rei peraí se vier para baixo segue o rei se for para cima seguir o rei dessa forma né ou com bispo ou com peão se vier para cima direto poderia colocar o cavalo que também seria o sumi né seguindo o rei por exemplo se vier para o lado tem o ouro aqui no estômago se vier para baixo de novo tem o corte esse corte aqui se com essa prática capturada seria um sumi né seria um cheque mate subindo peão ou voltando bispo a sequência mais difícil era descer reto aqui para 72 colocar o cavalo fugir aqui para 61 e depois de fugir para 61 o avanço aqui de torre já seria um GG né peão seguindo o rei né de novo com cavalo e para qualquer lugar que for colocar o ouro não pode fugir para o lado por causa do cavalo e aí seria um sumi então essa linha né tinha que ser pensada desde o peão N95 né então nesse nível nesse nível pessoal nível top do top tem condição de de enxergar todas essas variantes até o sumi né tô falando nem fazer cheque cheque direto enxergar essas essas linhas bem obscuras de cheque mate é então depois de peão N95 né capturou aqui o custo do custo da prata foi que ao fazer essa sequência nesse ponto o rei do gotê o rei do fujisota do fujiryu está em perigo então ele teria que fazer algum lance para para tirar o cheque mate e manter a pressão de ataque tinha algumas opções algumas opções estão né assim a gente viu que o CMA é um ataque mutuo simples não funciona fazer um sumero simples tem que fazer um ataque de duplo sentido um lance de ataque e defesa né tem que fazer um lance de duplo sentido o lance que ele escolheu foi capturar o cavalo em 4-5 o cavalo em 4-5 é corta o sumero do a sequência de sumi aqui por parte do gotê e também é no caso ameaça o mate com com a captura aqui do desse cavalo que em esse ouro em 7-8 e depois cavalo em em 67 seria uma sequência de mate eu tô muito muito confiante nessa sequência de mate não mas aqui aparentemente tem uma sequência de mate né por exemplo com o acho que o mais simples é seguir o rei né tem muita peça é isso mesmo colocar o bispo e por exemplo sacrificar o a prata e promover o bispo aqui dessa forma é certinho na verdade então então ao capturar o cavalo o Jiryuo tá ameaçando o mate também né então ele cortou a ameaça de mate do rei dele e tá ameaçando o mate do rei do Meijin né do Watanabe Akira então esse lance que a gente chama de Tsumera da Gareida Tsumera né é um é uma ameaça de mate que corta a ameaça de mate do próprio rei muito forte né só que o Watanabe Akira também fez um lance muito forte também é fez um lance que brilha um lance brilhante né outro lance que brilhou na verdade um lance brilhante brilhante super brilhante é o Pio em 5x9 mas outro lance muito bom foi o Bispo em 3x3 Bispo em 3x3 também é um lance que ameaça o mate na verdade nesse Bispo em 3x3 não é nem Tsumera né Tsumera é uma jogada que ameaça o mate esse Bispo em 3x3 é o que a gente chama de Rishi por que Rishi? O que que é Rishi? É quando o rei do oponente não tem defesa que o Bispo ataque esses dois pontos ao mesmo tempo não tem defesa para colocar a ameaça é colocar o ouro né e movimentar aqui o dragão e se capturar com o cavalo recaptura de dragão ficando na estrutura de Kenryu né o dragão a uma distância do rei se defender com o pião por exemplo com a prata por exemplo tem o ouro aqui na orelha do rei rei foge para o lado pião na cabeça do rei rei foge para 1x2 e cavalo em 2x4 seria um checkmate né certinho então não dá para capturar esse Bispo também nesse instante e aqui é impressionante que com esse tanto de peça Bispo, prata, prata, cavalo e peão o rei só tem um guarda-costas que não tem Tsumera nesse rei tem uma linha muito no limite que seria a prata em em 79 que parece que é Tsumera porque depois de rei toma tem um cavalo aqui em 67 se o rei foge para o lado tem um pião certinho para sacrificar aqui em 88 aí seria Tsumera por exemplo se capturar aqui de ouro recaptura de dragão toma e por exemplo, prata em 79 se o rei fugir para o lado para baixo finaliza com ouro né e se o rei fugir para o lado aqui a gente atrai o rei para a última linha para o Atamaquine, para o ouro na cabeça e aqui seria o Tsumera certinho né acabando com todas as peças do Gotê mas depois de cavalo em 67 ah e também não pode capturar né porque tem um cavalo a prata aqui na cabeça e depois por exemplo o bispo pode capturar aqui ou sacrificar a prata mesmo sacrificar a prata dando cheque e finalizar com o dragão né por exemplo não dá para capturar o cavalo ah é uma bobagem né pode colocar as peças na orelha do rei que seria um checkmate mais rápido né mais simples tá complicando demais aqui mas depois do cavalo em 67 tem esse lance muito bom de defesa que é o rei em 69 de novo aqui a gente percebe como esse peão tá funcionando na defesa né se não tivesse peão um bispo simples em 47 seria um checkmate em 1 mas esse peão tá defendendo demais aqui é aqui se o cavalo for sacrificado em 59 não dá para capturar ele porque teria o bispo em 37 e seria um checkmate também seguindo o rei por exemplo aqui aí seria um um checkmate aqui dessa forma por exemplo né seguindo o rei então é um é um final muito complicado né mas é é justificado né afinal do das duas pessoas mais fortes né atualmente no show e aqui então dá para capturar para fugir para o lado ao fugir para o lado é só contando isso aqui não foi o que aconteceu em jogo não ok não foi o que aconteceu em jogo depois de bispo em 33 o fugir só escolheu outro outro lance né aqui só está observando se se o fugir só jogasse é para 379 que aconteceria né então outra ideia seria capturar esse ouro e depois por exemplo colocar o bispo você fugir para o lado é sumi né mas não foge para o lado foge aqui para cima em 67 bispo promove em 58 se fugir aqui tem o ouro em 56 seria GG mas o rei volta para 78 e aí bispo volta rei foge para cima bispo volta check e vira um lance infinito né só que o que acontece o lance infinito lance perpétuo no check é proibido então quem está atacando precisa mudar o lance então aqui se ele continua se ele continuasse fazendo esses cheques consecutivos o gotei iria perder então não pode não pode existir lances consecutivos é lances perpétuos é no check assim lances repetidos né no check tá repetindo o lance né não é lances perpétuo né ela tá repetindo o lance aqui né então cheques consecutivos pode mas não pode fazer esses cheques consecutivos repetidos né pra ficar bem claro porque senão não poderia existir sumi de 7 sumi de 9 né sumi de 611 né sumi de 1525 né que é o recorde então aqui não tem sumi mesmo se colocar o bi a prata se fugir aqui pra cima teria o bispo em 4 9 e seria sumi também dessa forma ou ou fugindo pra cá mas o rei não foge pra cima ele foge pra 68 ela foge pra 68 é cavalo pro homem 358 rei em 67 no limite não tem mais não tem mais uma boa sequência de cheques aqui impressionante né impressionante se colocar o bispo aí poderia seguir com por exemplo cavalo em 85 aí não teria problema nenhum então aqui que a gente conclui a gente conclui que nesse ponto não é o fujisota concluiu que prata em 7 9 não tem sumi aí ele escolheu outra rota ele resolveu sacrificar o dragão direto aqui em 78 é rei tomou e aqui fujisota jogou bispo em 56 e aqui só tem só um lance possível de defesa e o Watanabe acabou escolhendo certo é colocar o ouro em 67 e aqui prata em 8 9 não é muito perigoso também se capturar tem sumi é então rei vai pro lado e agora o fujisota resolveu ir pra defesa com o agora tem ouro né então com o ouro é possível defender esse cheque né então esse sumiro né antes era rish virou sumiro não era indefensável não era indefensável agora tem defesa porque tem tem ouro na em mãos né e aqui o o o Watanabe aqui ele também jogou muito correto capturando o bispo em 56 é muito difícil capturar o dragão ou o bispo né se capturar o dragão nesse ponto o jogo acaba com uma uma reposição de bispo em 4 2 e foge pro lado e seguir o rei né bem simples né vou promover o bispo e depois voltar o bispo o jeito pra cima torre no bumbum né é aqui se capturar de ouro aí seria por exemplo bispo aqui em 2 2 não sei se tem sumi aqui pra ser sincero não estou enxergando a linha é aqui pra falar a verdade não estou enxergando a linha de mate mas com certeza tem alguma linha de mate aqui nesse ponto né perdão perdão a a incapacidade né de enxergar o mate aqui o que aconteceu em jogo foi o cavalo em 3 3 o cavalo em 3 3 aí nesse ponto aconteceu o a torre em 2 1 e nesse ponto o fujisota né no no oitagésimo sétimo lance o fujisota desistiu da partida porque ele desistiu é eu achei que né se o rei foge pra 4 2 teria o dragão capturando em 3 3 esse seria o sumi nesse caso seria o sumi se capturar de ouro de rei tem um bispo em 2 4 e aqui capturando capturando essa prata seria um sumi seria um checkmate é se capturar de ouro aí teria o bispo em 3 1 claro se for pro lado seguir o rei se fugir pro 5 2 teria o sacrifício de bispo em 5 3 captura a promoção aqui um e quem iria o por trás e depois de pra t 5 2 é só seguir o rei e aqui seria um checkmate também né então então incrível né essa partida foi incrível desculpa se o o vídeo ficou muito grande não imaginaria que iria ficar grande dessa forma mas obrigado pra quem acompanhou até aqui e até a próxima valeu tchau 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 tchau